Conheça um projeto revolucionário que deve bombar em breve e pode dar altos lucros e uma grande rentabilidade e que, embora atualmente poucas pessoas estejam enxergando o valor na tecnologia dessa moeda essa tecnologia será uma das mais promissoras que deve disrupturizar a internet como a conhecemos atualmente não perca tempo e aproveita essa grande oportunidade de participar de uma internet descentralizada E aí, ficou curioso e quer saber mais? Então fica até o fim desse vídeo Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like no vídeo também, assim você me ajuda bastante, bora lá Então agora vamos falar a respeito do projeto Space ID E para ser bem sincero com vocês, eu acredito que estamos diante de uma oportunidade tão grande quanto a que tivemos no momento em que a internet estava em seu começo e você sabe que hoje já praticamente ninguém vive sem internet E justamente a Space ID tem uma conexão muito íntima com a questão da Web3 que, embora talvez não seja algo altamente propagado pela grande mídia pelos grandes players, pelos grandes portais de notícia é algo que com certeza fará parte do nosso dia a dia Bom, eu vou explicar mais para o fim do vídeo exatamente os fundamentos a respeito desse projeto e porque eu acredito que é algo realmente revolucionário Mas antes de tudo, eu vou passar para você agora algumas oportunidades que temos em relação a essa moeda para a gente ganhar dinheiro com o que o pessoal da BitGash está fazendo Então eles lançaram algumas promoções que você pode participar por um período específico Então dá para a gente potencializar o nosso lucro e não ficar apenas no hold Bom, então inicialmente a aquisição da moeda pode ser feita através da corretora BitGet que é o primeiro link que eu vou deixar na descrição para você Então só você vir aqui em Trading, Trading Spot e daí você coloca a sigla ID, que é referente a essa moeda E aqui a gente já pode ver que temos no par ID barra USDT E só para vocês terem ideia de como que foi esse lançamento A gente tem aqui, chegou a quase 10.000% de valorização E se você for pegar da base até esse momento que eu estou gravando esse material aqui Estamos aí em 1.300% aproximadamente Talvez você venha falar assim Ah, mas então já teve a valorização, não compensa Aí que você se engana Por quê? Esse projeto, ele ainda não está rodando totalmente É uma coisa que está bem no início As corretoras estão começando a listar agora A Web3 não está sendo tão falada Então eu penso que por conta disso pode sim ter justamente essa projeção Por conta dos fundamentos do ativo E por conta de que ele está trabalhando num nicho Que justamente é algo que vai fazer parte do nosso dia a dia Gente, é pouca gente que está falando de Web3 E isso daí vai chegar em um patamar inimaginável Vai chegar uma hora que as pessoas já vão usar a internet Sem pensar se é a Web3 ou não é Vai ser só diretamente a Web3 Bom, o segundo link que estará na descrição Será referente a essa promoção aqui Na verdade, são um total de quatro promoções Que você pode participar Então basta clicar aqui nesse link Para justamente você realizar a sua inscrição E estar apto Então eu cliquei lá, caiu nessa tela Clica aqui em inscreva-se já E daí a primeira promoção Ela consiste basicamente em você depositar E isso é válido desde o dia 22 ao dia 28 Então você faz depósito de Space E você pode ganhar de 1 a 500 ID de recompensa Aqui tem as regras para você dar uma lida e tudo Como que funciona Como faz para você conseguir isso A segunda promoção São 10% de cashback Essa daqui eu achei bem legal mesmo Olha, os usuários poderão ganhar um cashback de 10% Sobre o valor do depósito líquido de Space ID Entre os dias 22 e 25 de março O pool de prêmios total São de 100 mil Space ID E cada usuário pode ganhar até 100 Space ID E a recompensa será distribuída por ordem de chegada Então aproveita Aqui temos a promoção 3 Os 10 usuários com o maior depósito Ganharão mil Space ID cada Além disso, cada um dos 10 usuários Que tiverem o maior total de depósitos líquidos de Space ID Entre o dia 22 e 24 Receberão mil Space como recompensa E daí tem a promoção número 4 Opere ID barra USDT E tenha chance de ganhar uma fatia do pool de prêmios Aqui tem também a partir do dia 22 E essa daqui especificamente vai até o dia 29 de março Participe da nossa promoção e opere ID barra USDT Para garantir sua parte no prêmio de 30 mil Space ID Quanto mais operar, mais vai ganhar Os usuários dividirão o pool de prêmios Em promoção ao volume de trading de cada um Daí aqui embaixo tem aqui as quantias específicas Os termos e condições Prazos e tudo mais Pra você entender como que a promoção funciona Esse vai ser o segundo link na descrição Bom, agora vamos falar um pouquinho A respeito dos fundamentos Do ativo, do projeto Que é o que me atraiu E é o que com certeza faz todo o diferencial Faz toda a diferença nesse momento Então se você quiser conferir também Vai ser o terceiro link Que está aqui na descrição Bom, então a ideia do projeto É justamente prover a questão De domínios dentro da Web3 Então com isso Eles fizeram um token de governança E embora os tokens de governança Sejam mais voltados para um público seleto Isso porque Pessoas interessadas em governança Normalmente tem um poder aquisitivo mais alto Então eles vão poder votar Vão poder tomar as decisões Em relação ao projeto Então isso é um atrativo muito grande Pra que venha mais gente aí A investir, a comprar e tudo mais Isso não é algo decisivo Existem projetos muito bons Que tem outros atrativos Mas quando tem a governança Você acaba atraindo Essa galera com poder aquisitivo mais alto Eles também vão disponibilizar A possibilidade de fazer stake Stake não é a coisa mais inovadora do mundo Mas é algo que também dá muito certo É uma receita de bolo Praticamente infalível No mercado das criptomoedas Porque atrai muita gente Pra ter a sua renda passiva E justamente o stake Ele ainda leva a pessoa A ter vantagens dentro do ecossistema Seja descontos Ou outras questões ainda Relacionados ao ecossistema da Space ID E falando especificamente também Dentro desse ecossistema O que o projeto em si oferece Eu vou falar aqui de uma maneira Extremamente simplificada E talvez não seja nem a ideal Mas é como se fosse Como se fosse Esses sites de registro Como o próprio Golderi Só que a ideia é trabalhar diretamente Dentro da Web3 Então através desse sistema E dentro desse ecossistema Você vai poder fazer registro Busca, negociação E gerenciamento de domínios Na Web3 E de fato Eu sei que eu já falei isso Nesse vídeo Mas a Web3 Com certeza estará presente Em nosso futuro Ela é a evolução da internet Mas agora você Coloca aqui nos comentários O que você achou Em relação a esse projeto Ele realmente pode ter Uma projeção de valorização Bom, e antes de ir embora Também deixa um like Isso ajuda a gente bastante Muito obrigado E até mais E até mais E até mais